Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo falando aí do duelo de hoje entre Fortaleza e Vasco pela partida de volta da Copa do Brasil na ida houve empate e agora na volta quem vencer está lá estará classificado os comentaristas debatendo aí sobre questão de favoritismo né para uns aí o Vasco é favorito para outros não há favorito deixa nos comentários aí o seu placar o seu palpite quanto vai ser essa partida antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta Minha argumentação ontem está aqui Vitor Birner agora que eu trouxe ele para o lado devido boa tarde a você Rafa Pratos eu mudei para o lado de lá lado de lá Vitor Birner trouxe ele para o lado de cá eu estou fechado com o Pratos Birner se diverte aqui me lembro de rir aqui ontem o Eduardo de Menezes pontuou muito sobre fazer jornalismo, conteúdo, programa aí eu não tinha que falar do Coutinho, do novo técnico, da crise da 777, ele lembrou do Vasco aí hoje ele vai fazer um programa especial, eu falei, não, é só você lembrar do que está acontecendo é uma retratação Gabigol, Abel, Gabigol, Abel, Gabigol, Abel, Abel o que eu quero aqui é atender bem o fã de esporte reclamou é, mas eu quero atender bem o Dodô, meu amigo lá é, bravo bravo positivo vamos colocar na tela aqui em homenagem ao Vasco da Gama, também ao Fortaleza, o jogaço que teremos na Copa do Brasil as prováveis escalações o problema é quando a bola rola é, este é o grande problema olha o Rafael Paiva interino ainda, o Vasco da Gama de Léo Jardim João Vítor Maicon, o Léo e o Piton o Galdames, o Esforça e o Payet Rossi ou Adson o Verrete e o David no ataque daqui a pouco teremos também um touch David e Leidues David e as Fortaleza Leidues, hein? Leidues ó, pintando aí olha lá o Fortaleza com o Voivô da Copa na hora do Vasco aí o Jardim com o Cevete é bravo, amigo Zé Welleson Pochettini, Hércules Pikachu, Luchero e também o Machuca o... Rodrigo Bueno o Pedro Ivo o Pedro Ivo pede o Vasco no programa a gente coloca o Vasco no programa aí ele joga para o comentário eu sei dos meus minutos é o Pedro Ivo e é o grande Pacheco do programa é isso? você sabe os mais novos não sabem Pacheco é a pessoa que é muito identificada com a seleção brasileira aquele cara que está sempre lá da seleção brasileira pô, o cara vive com a seleção pra São Jovacho vai pra Copa do Mundo vai pra Copa América se viveu da CBF abraça a seleção brasileira então ele é o verdadeiro Pacheco do programa então ele que tem que falar do Pacheco eu tenho uma dúvida eu tenho uma dúvida quando você estava na cobertura de algo você estava torcendo pra algo ou reportando algo? eu reportava então é isso que o Bubu está com dificuldade eu torço pra Holanda eu não posso ser Pacheco quando torço pra Holanda agora o Pedro Ivo é o cara mais importante é melhor acompanhar a seleção brasileira do que dizer que torço pra Holanda você Bubu é o Van Pacheco que é o que trabalha na Holanda agora o Pratos adora esse tipo de situação eu gosto Vasco e Fortaleza é uma exposição eu ia começar com o senhor mas o senhor não aproveitou a chance vou para o Pacheco passei a vez Pedro não tem problema aqui passa a vez? tem o rolê trama 13 horas e 3 minutos do Álvaro Pacheco o novo treinador do Vasco notícia que o Eduardo me esqueceu de dar ao Fanta Esporte ontem falei pelo menos hoje que o time joga vê se sobe um pouquinho de atenção ele chamou de pick blinders da colina não estou falando uma coisa ele não colocou depois de muito apelo a mãe te fala a mãe te fala peraí mas vocês não discutiram ou ele não citou a notícia? a mãe não foi citada você está perdendo a chance de falar do Vasco fala do Vasco mas eu posso te falar agora é para o clube grande abraço a você hoje promete ser um grande dia aqui nesse programa Eduardo ele Eduardo vai realizar um grande sonho hoje que eu estou sabendo no final do programa abraço ao Prat Bubu Bini aqui do lado correto estava preocupado quando ele fica do lado de lá sabe uma coisa meio incendiária ali aquele lado tem muito se falar do Álvaro Pacheco mas tem dois pontos Edu o Álvaro Pacheco ainda não comando o time é o interino não dá para querer cobrar no jogo de hoje algo de Álvaro Pacheco que acabou de chegar Pratos ontem brincava que está muito bom está muito legal é um fato novo anima porque ainda não começou o trabalho depois de começar o trabalho a gente vai avaliar e tem coisa mais séria acontecendo no Vasco acho que hoje a grande dúvida é ver até que ponto tudo que está acontecendo nos últimos dias da briga do Vasco associativo do Pedrinho com o pessoal da 777 pelo controle operacional da SAF até que ponto isso impacta ou não porque você já começa a ter um volume ali de informações que o direito de imagem está atrasado o Caixa foi rapado você não sabe de onde vem a grana tem uma promessa de que o patrocinador novo Master vai fazer o aporte até sexta-feira jogador que tinha uma segurança ali de algo de SAF de profissionalismo Vitor Bini gosta muito desse assunto se vem de algo que não necessariamente vai acontecer da SAF tem que ser uma SAF bem feita exatamente então essa SAF que prometeu muitos jogadores parece que se a gente voltar uns anos atrás é o Vasco ameaçado em Copa do Brasil em fase preliminar é o Vasco convivendo com salário atrasado o Vasco não sabe como é que o mês vai fechar é a torcida desconfiada é disputa interna a gente medindo até que ponto vai prejudicar o campo então Álvaro Pacheco é muito bom para ser fato novo para falar da boina dele para tentar desviar um pouco mas tem coisa muito perigosa rolando ali dentro Edu o que você pode falar do Vasco para frente que a pouco você tem uma janela você fala tem que reforçar o elenco o que você apresenta você chega para um profissional de futebol e fala vamos para lá fazer o que lá com que segurança e não é segurança jurídica que falam muito ponta do processo e guerra de eliminar vai existir até se tomar uma decisão é segurança do que é o projeto qual o dinheiro em caixa o Coutinho tem a negociação tem muito mais a ver com uma vontade do próprio jogador com uma relação ali com o carinho que ele tem de fechar um ciclo voltar para o clube que ele foi projetado clube do coração agora o que você olha para frente e fala que esse Vasco vai ser que muito se prometeu então acho que isso a gente tem que ficar de olho não sei se necessariamente entra em campo mas é claro que tem uma instabilidade a torcida começa a perder a paciência ninguém quer ser eliminado de uma Copa do Brasil nessa fase independentemente da qualidade do adversário do outro lado porque se apega-se muito a grandeza do clube e decidindo em casa então acho que tem muita coisa acontecendo para o torcedor do Vasco não se apegar opa chegou o salvador da pátria o Álvaro Pacheco não é um treinador de primeira para a fileira ele é o que cabia e vamos dar tempo ao tempo e não dá esse peso todo de resolver o futebol do Vasco a gente vai falar já já mais do Álvaro Pacheco você vai falar do Álvaro ou do Jô? não, eu tinha uma dúvida em relação ao Álvaro Pacheco mas posso falar sobre o Jô? guarda ela que a gente vai dividir hoje o Vasco o que eu queria saber é o seguinte o Álvaro Pacheco é o nome mais do modelo associativo ou da SAF? porque o Álvaro Pacheco foi contratado antes dessa situação toda pelo Vasco SAF e quando sai a eliminar que o Vasco associativo passa a ter o controle operacional o Vasco associativo fala que não ia romper o acordo deixa eu pôr aqui o nome daqui a pouco a gente vai falar do novo treinador do Pedrinho retomando o comando a crise política no Vasco e também do Felipe Coutinho chegando nessa especulação toda mas vamos falar do jogo neste momento quando eu falei o Vasco o Vasco o Vasco este rapaz fez e ele tem razão pode uns grandes trabalhos do Brasil Fortaleza vai jogar hoje com o Vasco tem favorito hoje em São Januário boa tarde Boa tarde mais uma vez a você todos e a todas não tem favorito acho que o ambiente em tese favorece o Vasco em tese porque se o Vasco conseguir usar a força da sua torcida e conseguir jogar num nível capaz de enfrentar o Fortaleza isso ajuda muito por outro lado também a gente já viu o Vasco tendo dificuldades atuando em casa por conta daquilo que o time não conseguia fazer em campo o ambiente de São Januário é um ambiente extremamente intenso ele pode ser favorável ou para o outro como a gente já viu algumas vezes quando o time desandou o torcedor explode e não aguenta mais o que tem acontecido dentro de campo que na verdade é uma consequência do que acontece há muito, muito, muito tempo fora de campo no Vasco então não dá para dizer que tem favorito dá para dizer que o Fortaleza tem ideias de jogo mais bem estabelecidas mais alternativas táticas tem um time para mim um pouco melhor que o do Vasco da gama jogadores de frente mais decisivos menos pressão mas os joguinhos são Januário então não dá para dizer que há um favorito agora o Fortaleza não vence há seis jogos é bem verdade que poupando muita gente e tem que entrar aí na conta do empate que foi heróico na boa maneira boa tarde boa tarde companheiros boa tarde boa tarde boa tarde tentando manter a educação que nem sempre a gente consegue de vez em quando eu percebo que há uma provocação a alguns integrantes nem todos os integrantes respondem bem a provocação eu por exemplo não respondo bem respondo muito mal agora o que acontece aí Edu e companheiros é que nessas contas do Fortaleza tem de entrar um empate em Itaquera contra o Corinthians que o time foi pior no primeiro tempo melhorou no segundo mas poderia ter perdido o jogo João Ricardo foi o melhor jogador da partida entra no empate heróico na bomboneira pelas circunstâncias no último lance no passe do Marinho para o gol marcado pelo Kevin e hoje o duelo em São Januário eu estou com o Birner não tem favorito quando saiu esse confronto no sorteio Edu o Fortaleza era favorito para muita gente para mim inclusive o Fortaleza não ganhou no Castelão a gente tem que voltar um pouco no tempo para analisar o jogo de hoje em São Januário que o jogo no Castelão foi o primeiro da era após Ramon Dias era o Vasco também depois 4x0 para o Criciúma era o Vasco cheio de dúvida jogava no Castelão para sair vivo de lá saiu o Jardim fez uma teve uma atuação muito boa e hoje está muito no 50x50 como time trabalho coletivo o Fortaleza é melhor que o Vasco mais pronto os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer em campo um trabalho muito bom do treinador agora tem esse fator local que no mata-mata da Copa do Brasil tem um peso tem um peso e esse peso pode dar ao Vasco a vaga hoje à noite agora o senhor Rodrigo Bueno aqui durante as edições do programa Futebol 90 gosta de destacar que o Paê é um gênio da bola que o Paê é o grande craque do futebol internacional e a classificação hoje passa pelos pés de Paê boa tarde boa tarde para você Edu boa tarde Prats bem-vindo ao lado certo da história traíram ao Pedro o que é isso foi colocado aqui boa tarde primeiro é o seguinte tiraram a tarja ali eu vou responder o que eu quiser que isso realmente é porque eu sou o único cara aqui com coragem para dizer que o Vascão é favorito opa o Prato sai do muro já é famoso tem até um quadro 360 qualquer jogo o Brasil contra a fé não tem que respeitar esse jogo é o mais difícil que tem uma coisa ninguém pode negar o Bobo é corajoso claro que é não é excelente não fazia que é bom você apresentou números ainda argumentos para os comentaristas da mesa o Fortaleza não vence a seis jogos o Pratos começou a lembrar jogo contra o Corinthians ele empatou mas ele foi dominado sabe que os vascaímos estão preocupados com as vicarias o jogo contra o Bocajunas empate heróico ele foi amassado mas ele empatou o jogo empatou mas ele foi amassado então assim a gente sempre elogiou muito o desempenho do Fortaleza do Evoda esse desempenho não está sendo visto recentemente o Vasco vocês querem a lista aqui de favoritos do Bobo dos últimos jogos o próprio Vasco da Gama que vocês não estão dando o devido valor para ele mas nem ele está se dando o Vasco time da minha filha o Vasco foi lá contra o Fortaleza jogou bem empatou o jogo foi corajoso resistiu bem jogou bem é outra conversa agora foi uma resistência o Vasco chegou no momento de turbulência as pessoas achando que ele ia ser massacrado ia acabar o campeonato no jogo de ida o Vasco foi lá e empatou com a sua torcida fanática inclusive no Nordeste então eu acho que isso tem que levar em conta não é só o Paier não o Biner exaltou São Januário a atmosfera o Caldeirão que ele conhece bem isso entra na conta até se for para os pênaltis o Fortaleza arranca um empate heróico em São Januário vai para os pênaltis Léo Jardim é favorito nos pênaltis Léo Jardim que poderia estar na seleção você acha que empate é um bom negócio para o Vasco? não eu acho que até aliás o Vasco já passou nos pênaltis pela Água Santa não foi? já nessa própria Copa do Brasil mas foi um Deus nos acuda que parece que foi uma maravilha não se sabe de onde não o Vasco foi 2x0 ficou 3x2 esse Vasco aí que você está falando é o mesmo que a gente está falando? é mas ele está passando o Fortaleza empate estava 2x0 tomou 3x2 heróico e ainda foi buscar todo mundo orando rezando acendendo vela que heróico 3x3 ali no final pitom ali de cabeça não é o mesmo Vasco você estava de férias eu vi esse jogo você viu esse jogo? então você crava hoje o Vasco é tão bonito eu cravo para mim o Vasco é o mesmo aliás se vocês me permitirem sempre eu faço muito uso também aliás eu perco muito dinheiro com casas de apostas não é possível que ele vai falar isso está no ar eu vou falar isso que eu utilizo para saber favoritismo casas de apostas é certeza se você aposta 1 real no Vasco está 2.45 para o Vasco 3 para o Fortaleza é um ligeiro favoritismo mas há um ligeiro favoritismo para o Vasco da Gama que é bom você acha que depois depois da sua fala 2,90 depois da sua fala não pode mudar acho que o Voivoda não vai usar na pré-eleção 2,45 mas o Voivoda será que não vai usar sua fala na pré-eleção lá que acho que ele mora se eu for apostar nesse jogo eu quero apostar no favorito está aqui não sou eu é o mercado é o mercado quem aposta essa história de que o mercado pensa sozinho como é que funciona hoje tem mais gente apostando no Vasco acreditando mais na vitória do Vasco por isso que ele é o favorito o mercado lá na virada do ano estava pagando muito alto para o City ser campeão da Premier League não estava levando não mas assim em qualquer esporte em qualquer esporte em qualquer esporte em qualquer esporte quem é essa hoje tem NBA Boston contra a Indiana o Boston é favorito mas uma coisa você que é vascaíno põe o número aqui que eu quero que você mande vídeos hoje o Galinho tem que trabalhar Eduardo Menezes a última vez a coisa de um ano Copa do Brasil que ele foi dar motivo por favor mandem vídeos 96195 9108 se você é vascaíno se você quer o Bubu abraçando o seu time e na sua opinião o Vasco é favorito o torcedor do Lion vai mandar também é favorito é realidade se você é torcedor do Fortaleza mande seu carinho para o Rodrigo Bueno também para todos aqui né seus argumentos porque o time vai vencer hoje o clima é favorável ao Vasco Pedro apresentou olha só o momento você como o nosso principal carioca da mesa você que aceite o Rio de Janeiro como pouco barreira do Vasco cara já fiz muita história o clima é favorável total olha o Pedro já apresentou o Pedrinho ganhou o poder o Pedrinho ganhou o poder 5 motivos Pacheco chegou parece o Brian Johnson vocalista do ECDC chegando 3 motivos esforça que eu gosto sempre defendi o esforça na manuca o Edwin joga mais no esforço o Medell que deu que não sei o que está escanteado não sei o que não sei o que não sei o que o Medell porque o Medell era muito valorizado então tá aí pessoal foi o vídeo da ESPN Brasil todos os créditos direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida de hoje entre Vasco e Fortaleza gostou do vídeo deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol